Na luta pela permanência da Série B, o Nautic empatou com o líder, Juventude, em um a um. O Alvi Rubro fez um gol, rapaz, mas depois se lascou, tomou um gol de empate. Mas não perdeu. Acompanhe a reportagem, é do Monstro da Informação, Matheus Succa. Duas gerações de Alvi Rubros, um de apenas oito anos, o outro... Bem, os cabelos brancos não escondem a experiência. João Pai viveu a Batalha dos Aflitos, viu o rebaixamento de 2013. João Filho não viu o Nautico ser campeão, nem conseguir o acesso. Tem como explicar um amor assim? Eu gosto muito do Nautico, mesmo perdendo o ruim, eu gosto muito. Sinto muito por ele, felicidade e muita coisa. Esse amor vem de família. Meu pai também é Alvi Rubro, eu sou Alvi Rubro e tem que trazer meu filho também, manter essa tradição. Não pode deixar a peteca cair, não pode desanimar por conta da situação. O Nautico precisa e vai sair dessa situação e a gente tem que comparecer para poder ajudar o time a sair disso. Sentimento compartilhado por Ademário, Amanda e Andresa. Com esta turma, a fé e o nervosismo vem em tamanho família. Mesmo que o Nautico enfrente o líder da Série B. Está todo mundo esperando uma vitória hoje. Continua com esperança, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Se nós ganharmos aí para o líder, é um time que vem na liderança desde o início da competição, vai ser um fator mais de motivação, tanto para a torcida quanto para os jogadores. Com treinadores gaúchos dos dois lados, a partida é muito pegada. Olha essa entrada de Darlan. Nossa! Mas não é que o time de Caxias faz o gol com o Thiago Marques? Está impedido, não valeu não. Pelo menos o lance serve para o Nautico acordar no jogo, né? Até que, surpresa, os alvirubros abrem o placar. O estreante Henrique Ávila cruza e Gilmar se antecipa, matando o goleiro Matheus no lance. As mais de 5 mil pessoas fazem muito barulho na Arena de Pernambuco. Segundo gol de Gilmar no retorno dele ao clube Pelo visto, este pedido da torcida foi uma ordem para os jogadores De fato, vontade não faltou ao Náutico O que faltou mesmo foi qualidade para segurar o resultado O empate do Juventude vem de uma jogada esquisita que só Depois do cruzamento, bate-rebate, confusão na área E a bola sobra para o Alacer completar O placar final é 1x1 Mesmo assim, um torcedor ao virrubro aplaudiu o time depois do jogo Eu acho que ele viu, acho não, tenho certeza Que viu uma equipe organizada Uma equipe que estava enfrentando um adversário de qualidade E que jogou de igual para igual Viu o esforço dos nossos atletas Por isso, o aplauso e está mostrando e falando que acredita Uma situação que nós também acreditamos Ah, mas a situação do Timbu ainda é bem difícil A distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento é de 8 pontos E estamos trabalhando muito para que a gente possa ter essa continuidade De somar esses pontos importantes Para logo aí na frente a gente estar numa situação melhor E aí E aí Obrigado.